Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando aqui vocês trazendo um vídeo aqui informativo pra vocês, né? Bom, que é sobre se seu celular precisa de antivírus, né? Porque você pode abrir aqui e pesquisar antivírus vai aparecer vários, né? Aqui, diversos e inúmeros antivírus aqui no seu celular Mas, uma coisa é séria, pessoal o seu celular não precisa de nenhum desses antivírus, tá? Você vai instalar eles aí e só vão estar pesando o seu celular tá deixando o seu celular mais lento porque eles vão ficar rodando a todo momento em segundo plano fazendo varreduras aí e vão estar só pesando o seu celular E bom, por que eu digo que não precisa de antivírus? Porque a proteção que o seu celular precisa é você Você vai estar fazendo a própria proteção do seu celular juntamente com o próprio antivírus nativo do aparelho que, no caso aqui, é o Google Play Protect, né? do que tem no aparelho e não é aqui baixado da Play Store ele já vem no seu celular, tá? E o Google Play Protect faz uma indefesa bem feita no seu aparelho, tá? como qualquer outro antivírus faria e ele já vem instalado de fábrica, né? não precisa e pra estar você fazendo a limpeza do seu aparelho é simples porque você você pode evitar aí estar instalando apps de fora da Play Store, né? do Google Chrome, de sites suspeitos baixar links, entrar em sites suspeitos baixar aplicativos de links suspeitos, né? evitando isso, você já vai estar fazendo uma boa proteção pro seu aparelho porque temos aqui o Google Play Protect que já vem de fábrica do seu aparelho como vocês viram ali eu acessando as configurações e bom, pessoal basicamente é isso, tá? você pode ver aqui que ele faz a verificação regularmente no seu aparelho tanto de novos apps como nos apps que já tem instalado, né? então até nos próprios apps padrões do sistema ele faz verificação a todo momento e bom, pessoal basicamente é isso, tá? espero que esse vídeo tenha ajudado até o próximo vídeo tchau!